Amém? 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 Então o que é ser moço? A Bíblia fala em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4 versículo 12, 1 Timóteo 4 versículo 12 assim declara, Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então o que é que declara? Não é ser jovem de idade, mas ter o espírito jovem, porque quando nós somos recém-convertidos, a gente tem a nossa oração, a nossa comunhão com Deus é muito maior, muito maior, a gente quer levar a palavra para todo mundo, a gente tem aquele espírito novo, ah, vamos evangelizar, se a gente falasse, nossa, vamos evangelizar 4 anos, amanhã, amém, vamos, porque a gente está com o espírito renovado, a gente está com o espírito jovem, e a Bíblia se declara, jovem, eu te escolhi porque o seu espírito é forte, a sua força é grande. Então Davi, ele tinha um espírito jovem, não era jovem em idade, ele era moço na comunhão com Deus, ele era moço naquilo que, naquela força, naquele espírito, eu vou, eu vou conseguir, nada vai me impedir, porque eu tenho um Deus comigo. Davi, ele tinha esse espírito jovem, e às vezes a gente já deixou o comodismo entrar no nosso filho. Por exemplo, eu sou obreira há apenas 3 anos, e às vezes eu já não faço mais coisas como eu fazia antes. Às vezes você é obreira há um mês e já não faz coisas como você fazia antes. Às vezes a gente é obreira há 50 anos e não faz coisas como a gente fazia antes. Segunda característica de Davi, ruivo. Eu fiquei pensando, o que é ser ruivo? Duas pessoas na Bíblia são o que eram ruivas, que me chamaram a atenção. Davi e Jacó, irmão de Exaú. Jacó tinha, tanto que fala que quando ele tinha um prato de lentilhas, quando ele foi enganar o, quando a mãe dele foi enganar o pai dele, né, pra ele ser abençoado, ao invés do irmão Exaú, porque ele tinha trocado a sua primogenitura pra um prato de lentilhas, a Bíblia declara que ele estava lá, chegou com aquela cabeleira ruiva e o pai dele pensou que fosse mesmo Exaú. Duas pessoas que eram ruivas. E o que me chamou a atenção, que eu vi como uma grande revelação de Deus, nessas duas pessoas sem lembranças? Alguém se recorda contra quem Jacó lutou? O anjo que era o próprio Deus. Jacó lutou contra o próprio Deus. Davi lutou contra o Bolírus. Foram duas pessoas que tiveram um desafio de luta muito grande, que foram, lutaram e venceram. Então isso que é ser ruivo, é ter esse espírito valente. Eu vou e vou conseguir. Jacó disse assim, enquanto não me abençoares, eu não te sou. Davi enfrentou um desafio muito grande. Você vem cá, vem humilhar o meu corpo, eu não aceito. Eu não vou a você com ânsias, eu vou atirar em nome do Senhor. Então o que é ser ruivo? É ter esse espírito de valentia. Seu familiar meu nobício, eu declaro, eu não aceito isso na sua vida, porque foi pra liberdade que o Cristo nos libertou. É esse espírito de valentia. É eu vou atirar em nome da palavra, eu vou atirar em nome do Senhor. Porque aqui eu tenho todas as promessas, eu tenho tudo de quanto eu preciso. E a terceira e última qualidade de Davi era de gentil aspecto. O que é ser de gentil aspecto? Vocês já viram que quando a gente chega num lugar que tem alguém cristão, a gente vê a diferença? Nossa, o plano de tal é diferente. O que que Davi tinha? Quando o gigante olhou pra ele, ele o desprezou. Por quê? Porque nele havia o Espírito do Senhor. Tanto que quando Davi pecou, ele declarou assim, Senhor, só não retire de mim o teu Espírito. O aspecto de Davi era o aspecto de uma pessoa que possui o Espírito de Deus. Tem um versículo que se declara... Ai, eu perdi a anotação, desculpa aí, gente. Mas o versículo se declara que nós devemos ser imitadores de Deus. Quando a gente imita a Deus, a gente tem um reflexo de Deus em nossa vida. Nós como obreiros, nós precisamos ser espelhos, nós precisamos refletir pro povo que a gente tem no Espírito de Deus. A nossa oração tem que ser diferente, a nossa comunhão com Deus tem que ser diferente, o nosso dom de pregar tem que ser diferente, o nosso sorriso tem que ser diferente. Em primeiro lugar, porque Deus é o nosso Deus. Em segundo lugar, porque Ele escolheu pra fazer a obra dEle. Então, guarde isso em seu coração. Davi tinha três características muito grandes e que o levou a ser um dos maiores reis de Israel. Creio eu que sou abaixo de Salomão, porque Salomão teve um reinado incomparado. Mas Davi tinha três características que, tanto essas quanto outras, Deus declarou. Davi é segundo o meu coração. E uma dessas três características é isso. Espírito jovem, eu vou e eu vou vencer, eu não desisto. Ele era ruivo, ele era valente, teve um grande desafio, ele lutou e venceu. E o terceiro, gentil azar.